Música Ó, coisa boa Olha, tá até estralando o negócio Bom, a gente tá aqui com a Dona Cida, que é a expert em torrar café Já faz quantos anos que a senhora faz isso, Dona Cida? Ah, não sei quanto tempo Ah, desde quando o Juliá viu Tá Aí a senhora vem aqui na roça E faz o troço aí Torra o cafezinho, põe no saco, leva pra Varginha Dura muito quanto tempo, Dona Cida? Ah, vai até no Natal Até o final do ano? A gente tá em junho, seis meses, né? Ó, saindo na primeira leva aqui, ó Arroa, trem bom Ó E pra moer, como é que a senhora faz pra moer isso aqui? Eu tenho a máquina Moedor? Não, máquina mesmo Máquina mesmo? Uhum Tá bom, olha aí É que eu não lembro, né, Dona Cida? Um rapaz da cidade grande Tá bom, pode pegar Ó Ô, coisa boa Olha, tá até estralando o negócio A senhora vai dar um pouquinho pra me levar pra Campinas também, né? É o pó, né? A senhora manda torrado, gente Sem conservante, né? É o que eu falo Produto que tem CNPJ Próxima leva aqui Foi uma meia hora, mais ou menos, né, Davi? É, mais ou menos É, porque o corpo tá barro, né? O corpo tá bom, vamos agarrar pedido Não tem mais, assim Vocês podem ver, não é um trabalho fácil Não é, não é Chega perto, assim, de filmar Que é um trabalhoso pra caramba Pesado Serviço duro, ficar filmando Tá bom, gente Agora eu vou dar uma pausa Daqui a meia hora Quando o Davi tiver com cãibra no braço A gente volta a filmar aqui Mostrar um pouquinho do processo aqui Vai lá, Davi Eu vou te ajudar agora, bicho Vai ficar uns 5 minutos aí Aqui, ó, você põe o Ó, a fumaça O que você fala? Você põe o quê? Os gravetos? A madeira? Você põe os gravetos aí Não pode deixar a chama apagar O fogo mesmo O fogo tem que ser alto, né, Davi? É A gente só vai mexendo Rapidinho O fogo tem que ser alto E aí O fogo tem que ser alto E aí Tá vendo lá, arrumou o fogão, partiu o fogão que isso aqui que é, meti água em cima do fogão e pus em cima do fogão para apagar o fogo e partiu. Música Tá achando que aqui é só estúdio, Fih? Aqui, ó. Música 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 Fumaça na cara, tá achando que é fácil, tá achando que é só de estúdio, Fih? Vai! Aham, sei! Nossa! Já vou lançar a netinha no negócio. Ó, já tá me escondo, né? Não vai, tá. Vem, 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 vem! 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 Obrigado.